Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para responder a tag 50 perguntas em 5 minutos. Eu acho que essa tag foi criada por uma leitora da Evelyn Hagley, praticamente a Evelyn que criou essa tag. E quem me tagueou foi a Anne do canal Vide Make. Vou deixar o canal dela aqui embaixo, tá bom? Então vou aceitar o desafio, vou tentar, vamos lá para as perguntas. O que você odeia em você? Olheiras e peso? Dois, peso. Muitos. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? México, porque eu amo o México, eu adoro as comidas, adoro as roupas, adoro as novelas e adoro aqueles lugares lindos. Então o México é o meu sonho. Quatro, última coisa que te fez chorar? Saudade. Cinco, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Ficaria mais tempo com meus avós. Seis, eu não vou morrer sem ir para o México e nadar com os golfinhos. Sete, quanto tempo você leva para ficar pronta para sair? Eu sou bem rápida, eu dou uma hora, acho que de trinta a uma hora, assim. Se for um evento muito importante, eu demoro uma hora, mas se for rapidinho, trinta minutos no máximo. Oito, último lugar que você estava? Na cozinha comendo. Nove, comida favorita? Batata, batata de todo tipo, frita, assada, cozida, recheada, batata. Dez, comida que você não come de jeito nenhum? Tudo que é verde? Onze, música do momento? Não tenho. Doze, vivo perdendo? A noção. Treze, uma frase? Viva cada dia como se fosse o último. Quatorze, último show que você foi? Eu acho que foi Gustavo Lima. Quinze, última mensagem no WhatsApp? Minha tia pedindo para eu comprar o livro Jardim Secreto para ela. Última vez que você se estressou? Agora com a minha tia mandando cinco mil mensagens no meio do meu vídeo. Dezessete, tira uma selfie e mostre para a câmera. Selfies sempre com as mesmas caras. Dezoito, uma música com a palavra amor. Dezenove, o que é feio e você acha bonito? O mano, ele é um feio lindo, né? Meu gorducho. Ele está olhando para mim. Vinte, mostra a última foto do seu Instagram. Última foto foi esse suote aqui de batom da Yes. Vinte e uma frase que sua mãe sempre fala. Jéssica, acorda! Vinte e dois, eu estou suada. Estou com calor. Vinte e três, eu sou esfomeada. Vinte e quatro, eu quero conhecer o mundo. Vinte e cinco, ser amigo é parceria. Vinte e seis, quando você morrer, vou fazer falta. Vinte e sete, um livro. Jardim secreto. Vinte e oito, um filme. Jogos vorazes. Nossa, primeiro que veio na minha cabeça. Vinte e nove, uma meta cumprir de qualquer jeito esse ano. Chegar a cinquenta mil inscritos no canal. Vamos lá, força, vou conseguir. Trinta, queria ser uma formiga para comer doce o dia todo. Trinta e um, calça ou vestido? Vestidos. Trinta e dois, o que te faz feliz na TPM? Chocolate, mil vezes chocolate. Trinta e três, seja feliz ou não seja. Trinta e quatro, queria ser? Queria ser aquelas pessoas que comem, comem e não engordam. Trinta e cinco, queria ter? Queria ter uns vinte, trinta, quarenta, cinquenta mil cachorros. Trinta e seis, se você fosse homem? Eu seria gay. Trinta e sete, uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente? Nina Secrets. Trinta e oito, cerveja é? Gelada. Trinta e nove, na noite passada? Comi e dormi. Quarenta, poderia ficar horas? Assistindo How I Met Your Mother. Quarenta e um, uma careta? Essa cara que eu faço sempre quando eu tô afim de fazer alguma coisa, ou vejo um comentário desnecessário. Fica assim. Quarenta e dois, seu lema? Aproveite o momento. Quarenta e três, morre de medo de? Barata, é o ser mais aterrorizante da face da terra. Quarenta e quatro, daria tudo para? Ter meus avós de volta. Quarenta e cinco, seu maior defeito que é uma grande qualidade? Para mim é um defeito. Assim, eu sou muito amiga, e quando eu conheço alguém, que eu gosto de alguém, sou amiga da pessoa, eu faço tudo para essa pessoa, eu sou parceira, então isso acaba sendo um defeito, porque às vezes as pessoas montam, sabe? Então acho que eu sou boazinha demais. Não sei se é isso a pergunta, não entendi direito, mas é isso. Quarenta e seis, sua maior qualidade que é um defeito? Eu acho que eu faço as coisas, tudo na última hora. Mas para mim é uma qualidade, porque eu consigo terminar, sabe? Mas para as outras pessoas eu acabo ficando sendo irritante, porque, tipo, minha mãe faz isso para mim, eu, tá, daqui a pouco eu faço. E no último minuto eu faço o negócio, mas eu faço bem feito. Mas é porque eu faço no meu tempo, gente. E eu sou rápida para fazer as coisas. Então, eu acho que é isso. Quarenta e sete, uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Nina Secrets, ela é autêntica, estilosa, linda. Quarenta e oito. Que horas são? Agora são cinco horas da tarde. Quarenta e nove. Cinco palavras com a letra V. Verdade, vida, viagem, vídeos, vaca. Cinquenta. Indique cinco pessoas para essa tag. Eu vou indicar a Kathleen Esmeraldo. Tô aqui com a anotação. Kathleen Esmeraldo, Michelle Del Santo, do Mania Voidosa, Minha Chará, Jéssica Freitas e a Magna Paulo e a Isa, do Gold Blush. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu adorei responder. Se gostou, dá joinha. Se inscreva no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!